Bicampeonato, né? Então, e aí, bom, ganhamos em 20... E aí foi bicampeão em 26, 27. 26, 27. 27. Ganhou bicampeonato também na Ápia. Porque depois a... Foi mudando, né? Até chegar em Federação Paulista de Futebol. O nome Federação Paulista de Futebol nasce em 41. Mas teve... Teve Liga Paulista, Associação Paulista, depois teve Liga de Futebol de São Paulo, Liga dos Profissionais de Futebol de São Paulo, Liga de Futebol do Estado, até chegar em Federação Paulista. Teve um monte de nome até chegar em Federação. Entendeu? Em 1926 e 1927, ele ganha... Deixa eu fazer uma outra pergunta pra matar um certo mito aí. Mudou. De Ápia... Liga... Até chegar em Federação. Até chegar em Federação. Isso. Todos os clubes contam o título paulista desde quando? Ah, de todos. Os times grandes contam de todos. Então, fax, vocês já sabem o que é, né? Então, vou mandar vocês aí quando vocês iam falar essas historinhas. Porque se muda a nomenclatura, não vale. Então, tem gente que conta paulista. É, aí vamos falar a verdade. O São Paulo, no caso do São Paulo, por exemplo, ele ganhou o campeonato de 31, mas eles têm aquele problema que eles mesmos ficam brigando lá com a fundação deles, né? É, então eles não sabem, né? Não sei se 30 ou 35, né? Entendeu? Só que depois que eles começaram a querer bater na tecla só de 30, a Federação reconheceu o título de 31 pro atual São Paulo. Por isso que o São Paulo tem 22 campeonatos paulistas. Entendeu? Porque se não contasse 31, ficava 35. Porque assim, tem gente que fala, ah, brasileiro só vale depois... É, de 71, né? Para, né, meu? Então, o Pelé não é campeão brasileiro, é isso? Outra, cara, você vê, assim, o futebol começa em São Paulo com uma associação que não quer ser profissional. Sim. Aí depois, meu, isso é uma evolução, cara. Agora, não quer dizer que o que foi disputado em 1900... E dois não vale, né? Não vale nada porque era um outro nome, era um outro... É, é. Então para, né, com essas coisas aí. E a taça de 1902, o clube São Paulo Athletic, que é o clube inglês, o SPAC, ele existe até hoje. A sede dele é numa travessa ali da Rua da Consolação. Entendeu? Na parte de baixo. Eu não sabia, não. É, na parte de baixo. Sabe aquelas, a rua ali, Visconde de Ouro Preto? Perda Martins Fontes. Tá, tá, tá. Quem conhece o centro de São Paulo sabe o que eu tô falando. Perda Martins. É pra aqueles lados, entendeu? É pra aqueles lados. E existe até hoje. O campo tá lá até hoje. O campo que o Charles Miller jogou tá lá até hoje. Olha que puta que legal. Só que é pro sócio do SPAC, né? É pro sócio. E a taça do primeiro campeonato tá lá. Eles têm um salão de troféu lá, tem bastante taça. Porque depois, não só as taças que eles conquistaram no futebol, mas as taças de outras modalidades. Porque o SPAC, ele também não aceitou a profissionalização. Entendeu? Ele também não queria que o futebol virasse profissional. Ele achava que tinha que continuar sendo amador. Então, quando ele começou a ver que o futebol tava tomando o rumo do profissionalismo, eles fecharam o departamento de futebol. O clube não.